Ele é sem dúvida o melhor intermediário que a Samsung já fez até hoje. Eu estou falando do J5 Pro. Muitos têm me perguntado sobre a minha experiência de uso e se eu recomendo o J5 Pro. E a minha resposta é sim. Para ser bem sincero com vocês, eu tinha um certo preconceito com os aparelhos de entrada da Samsung. Eu sempre dizia, cara, a Samsung é só a linha S e a linha Note. Mas eu tenho que considerar essa outra faixa de preço. Esses intermediários de entrada, digamos assim. Não chega a ser um intermediário, porque vai em linha A, que custa seus R$ 1.800, R$ 2.000. Então eu considero o J5 Pro um intermediário de entrada. Que está aí na faixa de R$ 800. Claro que nas lojas físicas ele pode custar bem mais que isso, chegando a R$ 1.000. Só que no varejo, nas lojas online, você já consegue encontrar, se brincar, abaixo dos R$ 800. Mas é o seguinte, já tem algum tempo que eu estou utilizando ele e, cara, eu me surpreendi muito, muito, principalmente no aspecto de câmera frontal. Sem dúvida alguma, essa é a melhor câmera frontal que eu já vi em um smartphone, abaixo de R$ 2.000. Aí você diz, poxa, Ciel, qual é? E o Moto Z? E o Zenfone 3? E não sei o que, e não sei o que. Véi, sério, é muito boa essa câmera frontal. É uma câmera de 13 megapixels com abertura de 1.9. E, meu, tem um nível de detalhe incrivelmente lindo. Ele consegue tirar ótimas fotos mesmo em condição de pouca luz. E para um aparelho nessa faixa de preço, sinceramente com vocês, eu considero a melhor. Quando a Samsung lançou o J5, o primeiro, eu testei um pouquinho e disse, cara, é mais do mesmo. Porque na mesma faixa de preço, você conseguia encontrar concorrentes que batiam de frente no quesito câmeras. Ele tinha a vantagem que naquele tempo, dificilmente você encontrava um aparelho com um ledzinho frontal. É que não era nem lá grande coisa. Só que com a chegada desse rapazinho aqui, as coisas mudaram. Porque os mesmos aparelhos que tem aí, que são concorrentes direto dele, na mesma faixa de preço, não chegam nem perto dessa qualidade. Tudo bem, podem ganhar em outros aspectos. Porque nenhum smartphone é perfeito. Para ser sincero com vocês, você pode comprar um iPhone X, não vai ser perfeito. O J5 Pro tem seus problemas. Um deles é, a Samsung não deixa claro se ele tem proteção Gorilla Glass na tela, proteção contra riscos. Então, eu recomendo que você coloque uma película de vidro. Eu já coloquei. Na verdade, eu recomendo que você coloque uma película em qualquer que seja o seu smartphone. Porque, por mais que ele seja Gorilla Glass 3, 4, 5, mais cedo ou mais tarde, vai começar a apresentar alguns arranhões. E a chance de quebrar também aumenta. Então, claro que ele tem suas limitações. É um aparelho barato. No Brasil não existe nada barato, mas não é um aparelho tão caro. A tela de 5.2 polegadas com resolução apenas HD, que quando eu ligo, ah, ixi, HD, velho. Mas não, não se deixe levar por números. Uma tela Full HD, dependendo do fabricante, não tem a mesma qualidade de uma tela HD da Samsung com tecnologia Super AMOLED. Os pixels, claro, vão ser menos, digamos assim. A resolução é menor, mas a qualidade que ele entrega é muito boa aos nossos olhos. Você olha assim, você acha que é uma tela Full HD tranquilamente. Outro aspecto, a bateria. Tudo bem, a bateria não é incrível, mas é muito boa. Essa tela consegue economizar muita, tem uma economia muito boa de bateria. Então, você vai conseguir passar um dia inteiro de uso com ele tranquilamente. Já a questão do design, eu, particularmente, acho muito bonito esse aparelho. Esses detalhezinhos aqui das antenas, essas bordas arredondadas, a câmera sem ser saltada. O leitor de digital não é dos mais rápidos, mas até que é rápido e é muito bom também, bem preciso. O legal também é que ele tem dois slots de chip, podendo utilizar um cartão de memória e dois chips ao mesmo tempo. Então, no geral, pra você que me pergunta, Jezeal, o J5 Pro é uma boa opção nessa faixa de preço porque ele custa? Ou ele tem concorrentes que custam basicamente a mesma coisa que ele, que é muito melhor? Não. Claro que isso é uma opinião minha, mas sim, se ele não for a melhor opção pra sua faixa de preço, mas ele está entre as melhores, ele está aí de igual pra igual com os concorrentes, sabe? Tipo, Moto G5S. Lógico, vai ter aparelhos que vão ter características que se sobressaem, que são melhores do que ele. Mas no aspecto câmera frontal, não. Câmera frontal, acho que ninguém bate. Nessa categoria, eu acho que nenhum bate ele. Bom, pessoal, mas é isso. Esse vídeo era mais pra esclarecer essas dúvidas, se realmente compensa ou não esse aparelho. O que é que eu tô achando? Eu estou achando ele ótimo. O sistema operacional dificilmente trava. Dá uma engasgadazinha aqui e acolá, o que é normal do Android. Mas, no geral, é bom. No geral, compensa muito esse aparelho. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham outros vídeos dele. Aqui, ó, nos e-cards, você encontra uma playlist com todos os vídeos desse aparelho. Recomendo que vocês assistam. Também, se você não tiver um aparelho e quiser comprar, eu vou tentar conseguir algum preço bem legal desse aparelho e vou colocar o link aqui embaixo. Então, você clica e dá uma conferida aí se o preço realmente está bom. Beleza? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. E tchau! Tchau!